Eu com 86 anos enfrentando o curso de medicina aqui na Unimontes, eu acho que eu posso inspirar outras pessoas. Não há limite de idade, desde que a gente tenha saúde, disposição e coragem. A senhora já superou na vida alguns obstáculos, como a senhora venceu o câncer de mama. A vida é assim? Tem que lutar, enfrentar os desafios? Sim, eu tenho muita coragem, graças a Deus, para enfrentar. Já passei por vários e superei, graças a Deus. Superei todos.